2 de julho de 2023 e Miguel faz sua estreia no teatro. Bora conferir? Dia de estreia do Miguel no teatro. E aí, Miguel, ansioso? No ano de 2000, eu estreei no teatro na peça Planeta dos Cachorros. E hoje Miguel estreia no teatro na peça O Patinho Feio. Ele vai ser o Galo General. E eu fui a Bruxa Maladifa. A peça estava com previsão de início às 10h30 da manhã. Mas foi necessário chegar às 9h30 para que todo o elenco passasse pela maquiagem e fizesse uma breve preparação antes do espetáculo iniciar. Enquanto as estrelas estavam lá dentro, as mães estavam aqui fora. Enquanto as crianças estão lá, as mães estão aqui, já aguardando a vez. Todas ansiosas para ver o trabalho das crianças, né? O grande abalo que apresenta o Patinho Feio. Bom, tá bom, você vai se interessar, eu vou acabar com tudo esse quadro grande. Vai começar. Que graça, que graça, que graça. Ainda vou dar um fio legal. Está escondido atrás de Dona Patinho. Venha, Patinho, para de ver a de conhecer. Ele é diferente dos animais. Você também é diferente dos animais. Daqui desse teléio, Kavnal. Todos nós somos juntos. Você, Dona Pat, está fazendo preconceito rosso? Olha o que a senhora Patinho falou por aí. Gente, a Patinho está louca. Você vai ver a louca. Silêncio de todos, caem mocas, bicos e focinhos, deixem o filho de Dona Fata em paz. O irmão vem querer, ele é estranho, engraçadinho, esquisito, mas nunca deixará de ser um dos nossos. Desculpe, Dona Fata, pela sua irmã. Obrigada, primeiro, Algado. Você não sei o que me fez, eu sou um dos meus filhos. O líder tem que conhecer a todos, nunca deixará de ser um líder. Cubre os meus companheiros, cantemos para festejar. General, forte, Dona Fata. General, forte, Dona Fata. General, forte, Dona Fata. 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 2 de julho de 2023 Esta é a data da estreia do Miguel em um palco de teatro O teatro foi o Teatro Municipal de Araruama Deixou esse menino realizado Após representar o Galo General na peça O Patinho Feio